Oi, eu sou a Deise Carias do canal A Cigarra e a Formiga e hoje vou te dar três motivos para você escolher esse livro aqui para os seus alunos do ensino médio. A Máquina, escrito pela Adriana Falcão e ilustrado pelo Fernando Villers. A Máquina se passa na pequena cidade de Nordestina, uma cidade do interior, pequena que só, aonde ninguém chega e de onde todo mundo quer ir embora. É nessa cidade que vive Antônio, o filho da Dona Nazaré, funcionário número 19 da prefeitura, também conhecido como o Moço do Café. O Antônio é um apaixonado, completamente louco pela Catarina e essa é a primeira razão para você conhecer esse livro. É uma história de amor, uma deliciosa história sobre o primeiro amor entre dois jovens, suas descobertas, encontros e desencontros. Eu vou ter que ler um trechinho para vocês que eu não me aguento. Se sucederam muitas noites de festa e muitas outras de desgraça, tanto no coração dele como no dela. E a graça do amor não é justamente esse emperrado? Quer, não quer, pode, não pode, quer, mas não pode, pode, mas não quer. Um passa a querer no que o outro diz quer e esse só vai querer novamente com a desquerência do outro. Não é assim mesmo? A razão número 2, e talvez vocês já tenham percebido ela só nesse trechinho curto que eu compartilhei com vocês, é a narrativa, o texto da Adriana Falcão. A Adriana é uma autora que tem diversos livros publicados, mas que também escreve muito para a televisão, para o teatro e para o cinema. A sua escrita é muito leve, muito fluida. Ela brinca com a construção das frases, brinca com as palavras e diverte o leitor. Mas, ó, não pense que por conta dessa leveza, ela não deixa de tocar em assuntos muito profundos que podem gerar boas discussões, como, por exemplo, a migração. A terceira e última razão para vocês conhecerem esse livro são as ilustrações. Eu sei que nos livros juvenis, às vezes, a gente não dá muita importância para elas, deixa elas passarem despercebidas. Mas, em alguns casos, como esse, as ilustrações podem agregar, e muito, a narrativa. Quem ilustra a máquina é o artista plástico Fernando Villela, um artista super premiado, que tem um trabalho lindo e que aqui se inspira nas xilogravuras nordestinas. É impossível ver essas ilustrações e não lembrar do cangaço, do cordel. Para saber mais sobre esse livro, que está disponível para a escola no PNLD do Ensino Médio, é só acessar o endereço que aparece aqui na tela. Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.